Pessoal, eu tô na correria aqui na organização da manifestação do dia 12, mas a gente precisa deixar um recado muito claro. Manifestação do dia 7 foi uma manifestação golpista. O presidente da república falou abertamente em descumprimento de decisão judicial. Você discorda da decisão judicial? Você quer segurar os avanços do Supremo Tribunal Federal sob prerrogativas do Legislativo, do Executivo? Você tem um caminho no parlamento pra fazer isso. Inclusive o próprio parlamento já fez, e eu não canso de lembrar, já aprovou limitação dos poderes de ministro do Supremo concederem decisões monocráticas, e o presidente da república vetou a pedido do ministro Dias Toffoli. Tem recurso também contra decisões monocráticas. Você tem saídas institucionais conservadoras. Você descumprir não é uma opção. Isso é absolutamente antidemocrático, e dizer ainda ameaçar se o presidente do tribunal não enquadrar o ministro, nós vamos fechar? O que é isso? Não se trata mais de uma defesa, não se trata mais manifestação do dia 12, não é mais só a manifestação pelo impeachment do presidente da república, de setores liberais, conservadores, agora uma manifestação ampla. Todos, todos aqueles que querem defender a democracia, dar o recado de que nós não vamos aceitar nenhum tipo de golpe de Estado, que a gente sabe que é isso que o Bolsonaro quer, porque a alternativa dele é a cadeia. Ou ele dá um golpe de Estado e é bem-sucedido, ou ele vai preso. É por isso que ele gritou, eu não vou preso, eu não vou preso. Ele sabe, sabe que teve quebra de sigilo agora do Carluxo, tá acuado, tá desesperado, com medo de ir preso, com medo de ir pra cadeia. Ele e a família inteira dele, ele é chefe de quadrilha e ele sabe disso. Se perder a imunidade presidencial, ele sabe que vai preso no outro dia. No outro dia ele tá preso. É por isso que a gente precisa divulgar o máximo possível, nesse exato momento, PSD, MDB, PSDB, partidos da base fiel de Jair Bolsonaro, estão discutindo o impeachment. A gente tá divulgando e fazendo agora um mapa do impeachment, como a gente fez no impeachment da Dilma, pra virar voto deputado a deputado. Essa semana é crucial, é fundamental pra derrubar o presidente da República. E aqui eu não quero saber qual é o seu candidato em 2022. Eu vou, vamos quebrar o pau depois com esquerda, vamos quebrar o pau depois com qualquer, com outros candidatos, com o que quer que seja, vamos definir nossas pautas eleitorais na eleição, quando a gente tiver garantia de que vai ter eleição. Agora, todos estão convidados, as lideranças políticas de todos os aspectos políticos estão convidados a estar presente, inclusive no caminhão do som do MBL. O quanto mais próximo for de um debate amplo e democrático, como foi o das diretas já, melhor. E ironicamente, ironicamente, pra você que acompanha o meu canal, que é liberal, que é conservador, veja que os dois ministros mais atacados pelo Bolsonaro são os dois ministros que votaram a favor da manutenção da prisão do Lula, que é o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. Ele não fala nada de Dias Toffoli, ele não fala nada de Gilmar Mendes, ele esqueceu completamente... Todos os ministros que votaram a favor da soltura do Lula, ele tá, assim, tem que ser muito tonto pra não entender o que tá acontecendo. Então é uma manifestação ampla, é urgente, precisa ser gigantesca. Não pode ser grande, precisa ser gigantesca. Precisa ser uma manifestação que dá um recado definitivo pra Brasília de que a população não aceita mais um dia de governo de Jair Bolsonaro. Tem gado, vídeo vazado de gado recebendo cem reais pra participar de manifestação. Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira, meu. Uma camiseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais pra alimentação. Esse é o nosso grupo jato de Pompeia. Amém. É. Aê, grupo jato. Gado agora bolsonarista, black bloc de verde e amarelo, invadindo o Ministério da Saúde. O filho do presidente da República furando o bloqueio policial pra invadir a esplanada dos ministérios. Que que é isso, gente? Que que é isso? Sujeito recebendo, usando dinheiro público pra pagar militância pra ir em manifestação. Invadindo o Ministério do próprio governo. Manifestante a favor do governo invadindo o Ministério do próprio governo. Olha o nível de esquizofrenia que a gente chegou. Olha o caos que esse sujeito tá jogando no nosso país. Isso sem falar na economia. Isso sem falar em você, que faz supermercado, né? E que com certeza, quando encontra o Paulo Guedes no supermercado, elogia o Paulo Guedes, aplaude o Paulo Guedes, né? Porque ele diz que no supermercado ele é aplaudido, né? Que chega lá, o cara, obrigado, Paulo Guedes. Trinta conto aqui, um saco de arroz. Muito obrigado. Puta que alegria, Paulo Guedes. Tá aqui comprando um óleo com 80% de inflação, com 80% de aumento. Obrigado. Tenho certeza que imposto de gasolina, ele também é muito saudável. Obrigado, Paulo Guedes, por oito contos na gasolina. Parabéns, parabéns pela abertura de mercado que você promoveu no mercado de petróleo. Parabéns pela estabilização do dólar. Parabéns, Paulo Guedes, pela credibilidade que o país tá tendo pra fora. Gente, dia 12 é uma manifestação pra salvar o país. Dessa quadrilha que tomou conta do nosso país e que tomou conta, inclusive, das cores da nossa bandeira. Hoje a gente que sempre utilizou o verde e amarelo, que sempre utilizou as cores do nosso país, a bandeira do nosso país, pra defender a nossa agenda política, pra defender as nossas pautas, pra defender o nosso país, agora é confundido com bolsonarista se usa verde e amarelo. Que negócio, negócio, sujeito sequestrou os nossos símbolos nacionais em nome de um projeto pessoal. Tá na hora de dar um basta, tá na hora de acabar, de dar um fim. Se você quer, de fato, acabar com o governo Bolsonaro, destruir o governo Bolsonaro pra salvar o Brasil, cada dia de governo Bolsonaro é mais um dia de miséria aumentando, é mais um dia de preço aumentando, é mais um dia de dólar aumentando, é mais um dia de desemprego aumentando, e é mais um dia de bilhão sendo mandado pra cargo do centrão. Não pra provar reforma, mas pra blindar a família de quadrilheiro do presidente da república. Então dia 12 é o dia D, é o dia fundamental pra gente derrubar o presidente da república de uma vez por todas.